Olá, olá coach! Como trabalhar quando meu cliente tem medo? Vamos ver as insanidades do mundo do coach da internet. Vamos lá! Bom, primeiro, falo que o medo é um processo de pensar e agir, isso a pessoa faz rápido. Lógico que é. Eu não tenho medo de alguma coisa que eu não penso e eu não tenho medo de alguma coisa que eu não penso que vai dar de forma negativa no futuro. Mas, principalmente, entenda o seguinte, nós, coach, nós, coach, não trabalhamos com medo. Nós não temos ferramentas de intervenção no cliente. Nós não somos terapeutas. Não somos terapeutas, entenda isso, nós somos coach. E aí, no mundo do coach, da internet, da mentoria, fala pra você trabalhar, por exemplo, com o crítico interno. Adoro isso, porque as pessoas, além de dar mentoria, tentam dar mentoria nas ferramentas que eu ensino no personal professional coaching. Mas ensino errado. Crítico interno, pessoal, é pra quando você tem um estado emocional negativo diante de um estímulo externo. Então, por exemplo, você tomou uma fechada no trânsito e isso te traz o estado emocional negativo e aí você utiliza o crítico interno. Usar crítico interno pra lidar com o medo, amigo, quem disse isso tem que utilizar o crítico interno pra baixar a bola aí. Mas vamos lá. Resignificação. Resignificação também não serve pra trabalhar com medo, meu anjo. Vamos lá. Resignificação. Você resignifica, ou resignificação de contexto ou de conteúdo, pra mudar o foco da interpretação de algo. Tudo bem? Switch, uma técnica da PNL, é uma intervenção. Pra que serve o switch? Pra mudar determinados comportamentos indesejáveis. Sei lá, roer unha. Tudo bem? Ou até mesmo pra poder ir malhar, acordar de manhã disposto. É uma intervenção. Nós não fazemos intervenções nos nossos clientes. Tudo bem? Nós não somos terapeutas. Não comece a misturar essas linhas de conceitos com seus clientes porque ele não vai saber o que é um processo, o que é etapa, o que é resultado. Tudo bem? Agora, Vilela, você falou tudo aqui o que é falado, mas como eu faço? Novamente, nós, lembre-se, a primeira coisa que você tem que entender é que nós não trabalhamos com medo, tá? Ok? Fobia, medo. Nós não trabalhamos com medo. Nós não temos essa característica. Segundo, o máximo que o seu cliente pode ter é o medo da tomada de uma determinada decisão. Por isso existe o processo de coaching, que você vai construindo passo a passo. Você cria uma visão, estabelece os planos intermediários. E aqui é importante a clareza e a visão. Falei isso no meu desafio 14 dias. Quando você tem claro o que você quer, quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, você tem que ter uma motivação, a visão de um futuro brilhante na sua carreira, no seu relacionamento, na sua saúde, daqui a 30, 20, 40, 100 anos. Isso te motiva a querer ir adiante no seu sonho. E uma pessoa motivada, ela acaba tendo a possibilidade de tomar decisão. Aí você constrói um plano, uma rota, um plano, um planejamento estratégico pessoal com o seu cliente. E aí a busca é da auto eficácia. Ninguém, todos nós temos medo, todo passo é incerto, entenda isso. Poucas pessoas têm isso nato, a auto eficácia, que é a capacidade, falei isso no último vídeo, que é a capacidade sua de acreditar que você pode atingir resultados independente de quais sejam os seus desafios. Muitas pessoas aprendem na sua infância a fazer isso como eu aprendi. Eu venho me desenvolvendo e me desenvolvi desde cedo ser auto eficaz. Por isso atingi resultados extraordinários em todas as áreas que eu trabalhei, em todas as empresas que eu trabalhei. Agora, uma pessoa usualmente não possui a auto eficácia aflorada nela. Como nós fazemos isso? Lembre-se, nós temos um plano, pequenas ações, pequenos resultados, onde a pessoa entra em decisão para atingir as metas meio, ela entra em ação e aprende com a ação. O que deu certo, o que deu errado. Se deu errado, o que faz? Toma outra decisão. A perda não é grande, são pequenas coisas. Começa a construir a auto eficácia. E lembre-se, na maioria das vezes, na maioria das vezes, nós não vamos atingir os nossos objetivos na primeira decisão. Por isso que um coach bem treinado, ele tem que fazer ganhos e perdas em cada decisão. Isso é um coach bem treinado, ele entende sistematicamente o processo de coaching. Sabe que determinadas decisões eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes é melhor não tomar uma decisão do que tomar, não esqueça isso. Seu cliente tem opção A, B, cria C, não tomar decisão, pensar um pouco mais, criar um pouco mais de clareza, ter um plano. Entrou em ação, aprende. Isso faz um ciclo virtuoso. Quanto mais eu aprendo, mais decisões eu consigo tomar, mais ação eu consigo ter, mais aprendizagem eu tenho. É isso que faz uma pessoa se tornar realmente auto eficaz. Tudo bem? Então lembre-se, nós não trabalhamos com medo. Nós trabalhamos com a minimização de perdas para uma tomada de decisão e deixamos o nosso cliente mais seguro do caminho e ele quer ir. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Ah, lembre-se, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá o like aí, faça o seu comentário, curta a gente nas redes sociais. Eu tenho o prazer de escrever esses vídeos, de escrever não, de gravar esses vídeos para você, para desmistificar esses conceitos de coaching que estão existindo no mercado. E lembre-se, mais uma vez, pô, até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva o pensamento.